Kitunex falou que tá pesado Sempre vou ligeiro, não confio nem na minha sombra Mas tô na função, sou um guerreiro e vou tirando onda Sempre tenho se invejoso pra querer estragar meu dia Mas eu tô blindado, eu tô guiado na PEC Meu advogado é Jesus, o meu juiz é Deus Ele tá por nós, vai na frente, guia os filhos seus Só os verdadeiros que chegaram até aqui Luta e disciplina pelo certo, eu consegui Mete a cara, vai ligeiro, mas não se esconde E prepara a linha de frente, puxa o bode Mostra a cara, tu quer progresso, faz por onde Vai sem falha, o que eles querem, eu quero em dor Mete a cara, vai ligeiro, mas não se esconde E prepara a linha de frente, puxa o bode Mostra a cara, tu quer progresso, faz por onde Vai sem falha, o que eles querem, eu quero em dor O recalque fala, viu? Eu louco, vivi de passado Enquanto eles falam, vai a pé, eu vou motorizado Vou lá, luta e no progresso, o bonde é esse aqui Certo corre com o certo, na guerra sobrevivi Meu advogado é Jesus, o meu juiz é Deus Ele está por nós, vai na frente, guia os filhos seus Só os verdadeiros que chegaram até aqui Luta e disciplina pelo certo, eu consegui Mete a cara, vai ligeiro, mas não se esconde E prepara a linha de frente, puxa o bode Mostra a cara, tu quer progresso, faz por onde Vai sem falha, o que eles querem, eu quero em dor Mete a cara, vai ligeiro, mas não se esconde E prepara a linha de frente, puxa o bode Mostra a cara, tu quer progresso, faz por onde Vai sem falha, o que eles querem, eu quero em dor Eu quero, eu quero em dor Tunex MC, digite aqui RNT Tunex MC, digite aqui Tunex MC, digite aqui